Altiga, 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 que eu gosto, altiga, 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 que eu gosto, são 26 milhões, milhões, eu quero 26 milhões, milhões eu quero, não quero esses 11 milhões que tentaram jogar, lá você é altiga, 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 eu gosto, altiga, eu sou a Raquel, altiga, 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 virou Raquel também. Vai, vai, domingo que vem eu pontuo, pode deixar. Se eu soubesse que ele viria assim, eu teria feito isso com meu cabelo também, teria vindo com um cachecol, que tapa na cabeça que ele me deu, porque foi mais um fim de semana que o treinador fez de tudo para complicar a vida do Atlético. Eu acho que esse Tonho da Lua encara o Galo, como a Raquel, não gosta de jeito nenhum. Eu quero 26 milhões, 26 milhões, milhões, e has que pagar Bruno Fux, que está atrasado o pagamento de Bruno Fux e outro jogador que minou um pouquinho, um pouquinho de dinheirito. Sabe como fazes frango assado no domingo? Sabes como fazes? Bota fogo no frango, e aí hablas e fica bem, altiga. Altiga, altiga, altiga. Acho que é desse lado aqui que ele fica com o cabelo assim, como é que é? É desse lado aqui. Ele varia, ele não mantém nem a ordem do penteado dele, cada dia ele penteia pro lado. Nem a, não é só a escalação que ele não tem sequência, no penteado também, cada dia ele penteia pro lado. Botafogo estava com o time, titular não, né? Não, mistão do Botafogo. Mistão, chama misto, falocito, está tristito, hoje exito, porque enfrentou Botafoguito com o time, né? E Nandita América, traz câmera para Nandita América aqui também? Câmera aqui, ó. Como estamos na lanterrita do campeonato? E fica Cudê e fica Mancini, não vai ter golpe nesse estado. Tem que ficar Cudê e tem que ficar Mancini. Aqui, ó, muito bom o filme de vocês, viu? Não preocupa, Algal, não preocupa. Domingo que vem a América pontua, isso é certo. Porque se não pontuar domingo que vem também, aí pode entregar pra Deus. Muito bom o filme de vocês, eu li o final de semana. Foram sete vitórias em cima do Cruzeiro. Se não ganhar o próximo, aí entrega pra Deus. Eu vi o filme de vocês, muito bom o filme, viu? O Lanterna Verde tá aqui, gente, é só pra vocês verem. Muito bom. Algal, se fosse o Lanterna, ainda tava bom, porque eu tava vendo a luz no fim do túnel, né? Agora não tem nem a luz. Eu posso virar, assim, meu celular. Se você ver a luz aqui, assim, de frente pra você, assim, ó, a Lanterna Verde. Sua Lanterna tá azul, hein?